E quero desejar ao povo judeu que sejam muito felizes, que sejam todos prósperos. Quero desejar ao povo da Palestina que eles encontrem seu caminho, sua paz. A todo o povo árabe, meu respeito a todas as religiões, ao cristianismo, às religiões de matriz africana, às religiões brasileiras. E é isso. Obrigado e salam alenco. Bom, obrigado também, Rabino. Ainda bem que não entrou no final, né? Obrigado. Bom, Rabino, só são as relações finais. Gente, eu realmente agradeço muito o convite. Ou é o Zorro. Pode ser algum desses capa preta, tem que perguntar para esse pessoal aí. Pergunta para os caras, deve saber. Se não for o Zorro. Eu já falo assim, o tempo passou tão rápido porque fui bem apetitoso. Eu não percebi que era desequilibrado. É quase 11. É um dos mais longos podcasts que eu participei. E sim, é muito gratificante. E eu quero deixar para vocês uma mensagem, gente. Aprenda a debater ideias e não pessoas. Aprenda a debater sem levar pessoal às ideias, às opiniões dos outros. Entenda que o que a pessoa faz, pensa ou opina, não necessariamente ela. Eu respeito todos. Opiniões eu não respeito porque opiniões são feitas para debater. Crianças é para discutir. Temos que aprender a discutir. Quando vai o cristão lá discutir lá em Israel a crença, você não deixa. Aí você quer cuspir e manda embora. Aí quando você vai no país, no podcast, no lugar dos outros, aí pode discutir. Não entendi agora, tem que escolher aí. Debater, mas ainda respeitar a pessoa. Então, debate com o cristão lá em Israel, não cospe neles. Respeita a pessoa. Aí ele fala, não cospe neles, cuspimos no chão. Tô só um pouco na cabeça. Vai chorar? Ele fala. Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente consegue, realmente, isso é para todo mundo. Se a gente consegue aprender a debater as ideias das nossas pessoas, muitos problemas da nossa vida serão resolvidos. Muitos. E o que eu falo em meus livros, faça para merecer. Faça para merecer. E a única pessoa que vai te ajudar no final é você mesmo. Nossa. Bem a visão do almudista, né? Faça por você, faça por merecer. A única pessoa que vai te ajudar no final é você mesmo. Não foi nem Deus que dirá o Messias, né? É o contrário, velho. Cada um por si só vai acabar sozinho, se ferrando errado, se atropelando. Sozinho ninguém faz nada. O egoísmo de todo mundo fazendo por si vai atropelar um ou outro. Cada cor querendo ser a luz vai matar, vai sobrar só o vazio. É a união das cores que gera alguma coisa. No fim a gente não consegue nada, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo se esquece da verdade, tentando fazer do seu jeito. No fim a gente precisa do perdão de Deus para ter a chance de recomeçar. Porque quando a gente erra a gente sofre. E aí sim a gente aprende. E agora que a gente sabe a gente não tem outra chance? Tem. E quem vai tapar o buraco no eco? Ele que aguenta. A luz pura pagou o preço do vazio no escuro. Para que tenhamos outra chance. Essa é a misericórdia. Porque não fizemos nada por conta própria. Porque não conseguimos nada sozinhos. Mas juntos descobrimos o peso da dor, da agonia. Que nos fez voltarmos e ajudarmos uns aos outros. Porque fomos ajudados por ele, que nos une. Aprender que não fazemos nada sozinhos. Precisamos uns dos outros. Na coesão que se chama Messias, o verbo vivo. Aí você sim precisa do Messias. Agora um judeu que se diz Amatorá, fala que não precisa de ninguém. Para que Messias então? Nem do Messias ele lembrou, nem de Deus. Faz você por si, sozinho. Você que vai fazer isso? Isso é coisa do papo do inferno. Quem fala isso é o satanismo macumbeiro que vai aí no programa. Esse rabino aí talmudista, o talmud, está parecendo mais os ocultistas satânicos. Do que com a Torá, do que com Deus. Eu vou, faz você, vai lá, faz um ritualzinho. Vai com a força, vai na fé. Vai com o pacto, vai dar certo, vai conseguir tudo. Que o bagulho é para você, hein? Tu dá um filme para você e se dá bem, hein? Vai lá, pá, vai lá. Que merda. Até quando isso? Coisa de Panaca, de Kiko. Vai todo mundo se dar bem no inferno. Vai todo mundo se encontrar, todo mundo tentando se dar bem. Vai dar um de cara com o outro no vazio. Toda cor tentando ser a luz vai apagar, um de cara com o outro. Até aprender a se unir, pensar no próximo. Que nós estamos revezando momentos. Ninguém é ninguém sozinho. Nós revezamos o mesmo amor, a mesma dor, a mesma vergonha, a mesma tristeza. Nós revezamos emoções. Nós somos um. Ninguém faz nada sozinho, não. E dependemos todos da perfeição que está além de nós. A perfeição divina que ergue o verbo vivo. E através do Messias nos reúne um só corpo, coerente. Com a mesma coerência, iguais, juntos. O mesmo corpo. Ainda que as mãos respeitem o cérebro. Respeitem os passos dos pés, das pernas. Cada um no seu lugar. Nós somos um só corpo. E amamos quem somos. E agradecemos pelas partes que nos completam. Ninguém faz nada sozinho. Esse ensinamento é satânico. Satanás pagou caro por isso. O Messias pagou esse preço. Pagou caro. Tá? Só que ninguém precisa ir lá. Sozinho você vai queimar no vazio. Tenha amor, tenha honra. E você será amado e honrado de volta. E aí sim você vai sentir o alívio, a paz que você quer e precisa. Esse é o aprendizado. Do mergulho, da luz na escuridão que queimou. Pra aprender o valor da coesão, da volta. É por isso que Jesus foi pra voltar. Pra que ele conte a jornada inteira. E entende até onde você foi. Ele entenda o que você sofreu. Pra advogar por você. Que ele compreenda a vontade. A intenção ou a necessidade. De fazer por conta própria no vazio. É isso ou disputar com Deus a vaga? Eu disputo com Deus a vaga? Ou eu vou pro outro lado, pro vazio? Essa é a queda do anjo mais parecido com Deus. Essa é a jornada de Lúcifer. Essa é a jornada do Messias. Isso é uma coisa só. Que você precisa atender. Você precisa entender pra se libertar. Pra que o Brasil recupere a sua força. Sua força natural que Deus deu. E recupere do sentido quântico, né? Do sentido de trazer pra terra. Porque nunca teve no binário. Mas que ele traga de Atlântida. Daquele continente poderoso. Que já salvou o circuito outras vezes. Você nasceu aqui. Você tá na nação mais rica do mundo. Todos vocês. Se estendendo pra muitos que falam português. Que amam o Brasil. De algum jeito Deus trouxe você aqui. Essa é a nação mais rica do mundo. Onde ele guardou o seu reino mineral. Seu reino vegetal. Seu reino animal. Sua água doce. Seu oxigênio. Tudo que a humanidade precisa tá guardado aqui. E todas as nações. Inclusive judeus. De todas as nações guardados aqui. Amparados aqui. Protegidos aqui. Principalmente quando a hora final chegar. Você tá na nação mais rica do mundo. Você não usufrui dessa riqueza. Porque você é roubado. E glória a Deus. Assim experimentamos a dor. Pra termos a humildade. Que nos faz dignos. Da riqueza que ele nos dá. Não desperdiçaremos como eles fizeram. Como o nosso passado fez. Perdoaremos o passo errado. Porque ali vimos o caminho certo. E ambos são o que somos. A única jornada. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de Deus. Do Messias. E uns dos outros. O Talmud fala que você faz sozinho. Por si mesmo. A Torá manda você se unir. Se respeitar com tribos. Com irmãos. Com povos. A Torá manda você ter humildade. E fala que é Deus que resolve. E quando necessário o Messias. Através da humildade que ele traz. Entregando seu poder pra todos nós. Que é isso que ele sempre fez. Deus faz tudo. Você tem que fazer pra merecer. Tem que agir. Você tem que fazer pra merecer. Tem que fazer pra merecer. É claro. Aí você chega lá no final. Onde você quer chegar. E fala pra Deus. Eu mereci Deus. Não se mete aqui não. Aqui onde eu tô. Eu mereci. Eu fiz pra merecer. Não vem da ordem aqui não Deus. É isso que o Talmudista quer. Entendeu? Você ser humilde e falar. Não mereci nada. Toda glória que eu tenho. Toda riqueza que eu tenho. Toda bênção que eu tenho. Ou o pouco que eu tenho. Tudo isso foi graça de Deus. Foi glória de Deus. Foi bênção de Deus. É melhor o pouco de Deus. Do que o muito dos outros. O pouco de Deus dura a vida inteira. Não acaba nunca. O muito dos outros. Acaba assim ó. Você ter humildade pra saber que Deus te entregou. Que a coesão. A coerência. A união de muitas pessoas trabalhando. Te enriqueceu de algum jeito. Vem pra você. Você ter humildade. Saber que Deus te entrega. Ele pode tirar. Do nada você quebra. Se ferra. Você ter o temor a vida. O temor a Deus. A humildade. Saber que tudo vem dele. Aí você usa isso pelos outros. Você tem vergonha de ter mais que os outros. Deus te deu mais. Porque ele tá confiando em você. Pra salvar o outro. Pra passar adiante. Quanto mais você tem. Mais Deus confiou em você. Mais responsabilidade você tem. Seja inteligência. Seja talento. Seja dinheiro. Lembra você ficar assim. Gabando e humilhando os outros. Por mais o sentido. É merecido. Porque eu não tenho nada. Não é porque você mereceu. Porque você é falho. Você é errado. Você tá seguindo o tal mundo de mundo. Todo mundo errou de algum jeito. Ninguém merece nada. Tudo que a gente tem é graça de Deus. É mais uma chance pra gente fazer certo. Pelo amor que ele nos deu. Caramba. Não mereci. Recebi mais um dia. Recebi mais um talento. Mais uma bênção. Mais uma graça. Sem merecer. Sem fazer o que eu poderia pelos outros. Mais um dia pra eu fazer alguma coisa por alguém. Deus me amou. Mais um dia sem eu merecer. Deus me amou. Mais um dia sem eu merecer. Aí você dá graça. É glória a ele. Você tem humildade. Agora fica falando. Deus me dá o que eu mereço. Aí Deus vai te contestar como? Então. Você vai tá lá no paraíso de boa. Aqui eu mereci. Aqui eu conquistei que eu sou foda. Se mete aqui não, Deus. É isso que esses caras querem. Ter humildade pra saber que não é digno de nada. Que todo o talento que você tem, ele que deu. Alguém já teve melhor e terá de novo. Todo esforço que você fez, alguém já fez e fará maior. Tudo que você tem é o recurso eterno que vem dele. Você coa da fonte eterna. Aceitar que é nada e coando o todo que é ele requer humildade. Requer renascer. E a carência de hoje não permite isso. Porque você quer brilhar. Você quer ser alguma coisa. Como assim? Sou nada. Sou foda. Eu que sou. Eu que sou. Eu que sou. Você quer a atenção da menininha, do menininho, do papai, da mamãe. Você quer o brilho. A carência te consome. Você quer brilhar. Quer ser melhor que os outros. Urgente. Urgente. Todos passamos por isso. Vá, vá. Enquanto aguentar, vá. Quando cansar, volte. Senhor, nós estamos juntos. Ninguém é nada nesse vazio. A gente só quer amor, só quer honra, só quer união. A gente só precisa uns dos outros. E não é tentando ser melhor que a gente vai conseguir. A gente só se afasta. Quando a gente se afasta, o peso da solidão nos aproxima. O peso da dor nos cura. E a gente volta com humildade, sabendo que Deus é tudo. A fonte do talento que a gente usou pra se gabar. A fonte da sorte que a gente usou pra se gabar. Da prosperidade que a gente usou pra aproveitar. A fonte é Ele. E a gente usou. Usou como? Usou pra quê? Acumulou que eco. Que cada um vá fazer o melhor que puder. Que vá o mais longe que puder, sofrendo, levando a luz lá. Até admitir que não é nada sozinho. Que precisa da fonte do mesmo sol. Da coesão de um povo. Das memórias que te fazem quem você é. Volte pra casa com humildade e será bem recebido. E você tem que lutar. E você tem que prevalecer muitas etapas, muitos momentos difíceis. E, no final de contas, como sempre falam, quem quer falar comigo? Tomar café, sentar, conversar. Meus contatos, meus redes sociais sempre estão com meu contato pessoal. Eu que atendo as pessoas, eu que respondo as pessoas. Legal, tá de parabéns. É sincero, atende, tá à disposição. Só queria que acordasse, né? Mas a honestidade dele tá sendo um rabino muito mais útil que os outros lá, com hipocrisia, né? E vários outros. Que foram comigo. E será prazer? Quem realmente? É mais fácil vários judeus verem esse rabino e acordarem em relação ao Talmud, voltarem pra Torá, do que o contrário, do que vendo os outros lá que ficam passando pano. Pelo menos ele foi honesto, velho. Tentou do jeito certo, do jeito inteligente, né? Mas tentou não mentir. Quando mentiu, tentou arrumar. Então, né? Tem respeito aí, sem hipocrisia. É útil. Quer dizer, sentar, conversar, conhecer realmente o que é judaísmo. O que judaísmo realmente mostra e fala. Entra no meu YouTube, você vai ver. Tem tudo o que você quer saber sobre o judaísmo. Rabino, eu quero agradecer a sua presença. E se você deixasse também em relação ao recado, que é o seguinte. Portanto, nem tudo o que acontece é tudo o que eu concordo. Porém, como a gente trouxe um tema que era sobre o judaísmo em si, eu optei realmente por não falar sobre nenhum ponto que fosse de fora. Por quê? Porque isso poderia ser muito bem feito se a gente tivesse chamado, vamos supor, um especialista, seja o senhor, seja quem fosse judeu. Tem pessoas muito menores do que eu falar do assunto. Um especialista que fosse falar também do outro lado. E aí a gente podia colocar um debate entre esses dois temas, realmente. O que faz a guerra de Israel? Quem está excedendo os limites? Quem não está? Então, assim, é óbvio que em toda guerra existe tristeza, existe morte. E é o que eu falei, não é o que eu acho que vai resolver o mundo. Mas é o que está acontecendo, a gente vê hoje em dia. Sobre as religiões, eu também sempre respeitei todos aqui. Se alguém viu alguma coisa contrária, pode me indicar, pode falar, o pessoal tem meu WhatsApp. E de resto, eu não preciso dar discurso, porque todo o meu trabalho também aqui dentro desse programa valida o que eu falei. No mais, muito obrigado pela sua presença. Espero que algumas coisas aí tenham sido esclarecidas para o pessoal em relação ao judaísmo em si. Eu sei que tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para conversar, para debater, para tentar entender. Mas, por hoje aí, quase três horas de programa. Três... Três e dois... Para nós deu seis aqui. Doze? Três e quinze. Três e quinze. Três e quinze de programa. Deu seis, isso é nada. Vocês estão fracos demais. Eu acho que alguma coisa o pessoal conseguiu também aproveitar em casa, tá? No mais, é isso. Obrigado pela presença, Rabino. Obrigado, pessoal de casa. O pessoal que aparece uma vez no chat e nunca mais também. Obrigado. E, galera, novamente, o pessoal que estava falando de EBL aí, o licor. O hidromel. O licor. É o licor. Chamam de licor lá, não de hidromel. O licor lá do Emporio do Reino é realmente muito bom, tá? É aqui, galera. Então, vocês podem pedir... A touca é boa? A touca também é boa. Pode pedir lá no Emporio do Reino, que realmente é muito bom aquele licor deles, tá bom? É isso, galera. Somos o início, o fim... Porra, meteu uma propaganda. E o meio... Porra, meteu o Raul Seixas também, velho. Voltamos amanhã, fomos. É o slogan deles, né? Pô, fez uma propaganda pra nós de grátis, velho. Eu até falei, vou ter que mandar mais bebida pra ele agora. Senão eu me sinto mal. É... Na hora, né? E ele falou, você viu o pessoal... Ele agradeceu o pessoal que aparece no chat e depois some. Aí fica parecendo que ele gosta de nós. Agora a gente some e ele vai reclamar. A não ser que alguém tenha xingado lá, causado, eu não sei, né? Mas eu não pedi pra fazer nada. Eu só acho que normalmente o pessoal gosta. O pessoal da escola gosta dele, gosta do podcast deles. E comenta com respeito. Ele mesmo falou, né? Que o pessoal da ideia deles são os mais educados e tudo. Eu não sei o que aconteceu, né? Às vezes é infiltrado, nem foi a gente. E tá achando que é, não sei. Tentar descobrir. E pedir desculpa já pra ele qualquer coisa também. No nome da escola aí, que... Mas a nossa intenção é a melhor. A gente se arrisca pela verdade. A gente briga com parente, com amigo. Perde canal, perde vídeo. Corre risco pela verdade. Pra salvar o verdadeiro judeu, o verdadeiro Israel. Provar o sacrifício de Cristo. Unir todos os ângulos. Até o pessoal do inferno aí. Os satanistas, os... Os ocultistas aí. Que tão fazendo trabalho lá também, pô. Quando todo mundo esqueceu de Cristo. Quando Israel matou e mandou Cristo pro inferno. Quem tava lá eram os mesmos, né? Os sofredores. E a gente sempre se encontra também. Então, o maior respeito pra quem sofre. Pra quem tem suas formas de segurar a escuridão aí. E... A gente tá junto. E Deus entende, perdoa. A gente recomeça, reposiciona. Cada um no seu caminho. Levando ali. Um pouquinho de si. Que é Deus, no fim das contas. Nesse vazio. E depois, a hora que não aguenta mais, volta. E tamo junto. Porque no fim, ninguém aguenta sem Deus. Sem a nossa união, tá? Então, o trabalho de todo mundo respeitado aí. Deus ama toda a sua obra. Toda a sua criação. Cristo veio levar essa mensagem de Deus pra todos os cantos. Inclusive na profundeza. Nas profundezas do inferno. Como você pode confirmar aqui. Inclusive tem 10 livros aqui. Alguns já estão vendidos. Não sei se todos, né? Durante a live. Mas quem comprar aí pelo site agora. Pode ganhar um desses assinado aqui, né? Fala autografado, mas é mais rasurado. Mas tá com uma bençãozinha. Ele tem uma palavra. Não vai estranhar a palavra. Achar que eu tô cantando ou não. Flirtando. É só a palavra. É uma benção. Tá ali a mais. É... E aí vocês podem acessar aqui nesse site, tá? Os 10 primeiros a comprar. Tirando. Se vocês já viram que já compraram. Quem mais comprou também não dá pra saber. Nem todo mundo comenta. Nem todo mundo quer se expor. A gente nem consegue saber quem compra. É... Vocês comprem aí em segurança. E vai chegar na casa de vocês. Assinado. Tá? Ah... Pois é. Comentário faz muito bem pro vídeo. Tá louco. Quanto mais, melhor. Quem não é membro, se torne, tá, galera? Amanhã eu depois vou dar mais uma volta. Mostrando mais partes aqui do reino. Conversando. Explicando mais coisas. Você ganha jornal impresso aí. Quem é membro, amor e honra. Tem todos os seus téritos aqui. Tudo que você gasta vira térito. Que vale suprimentos em tempos de crise. Tem a matéria minha aqui. De todos os mestres. Tem coisas muito boas aqui. Que você só vai encontrar aqui. Você não vai conseguir achar em lugar nenhum, tá? Então, se você quiser ter acesso. É só virar membro aí no site ou no YouTube. E aí você entra na portaria. Que tem na descrição aí normalmente. Ou tem no perfil aí do YouTube. Senão você só vai ali no site mesmo. Como eu já mostrei, tá? Tá aí na descrição. Escola online. Portaria aqui, ó. Então, se você virou membro pelo YouTube. Aqui nesse grupo. Você converte em térito. Você acessa todas as suas apostilas. O grupo de perguntas. Você acessa os vídeos. Tudo que você quiser. Tem aqui. Vão te ajudar, tá? Pessoal e gente boa lá. E é isso. Quem também não quiser se comprometer. Se mostrar. Só vira membro aí. Acesse as coisas. Vai descobrindo aos pouquinhos. Dá para virar membro pelo site também. Pelo PicPay. Pelo Mercado Pago. E tudo que você gasta vira térito, tá? Que vai valer suprimentos. Como vocês estão vendo nos vídeos aí. De tudo que a gente vai produzindo, tá? Então, tamo junto. Fiquem com Deus. Compartilhem. Façam cortes à vontade. Monetizem. Às vezes algum bomba. Eu não tomo a monetização de ninguém. Monetizem à vontade. E ecoem a verdade, tá? Ecoem a verdade. Compartilhem. Não percam a chance. Vocês estão recebendo a verdade antes de todo mundo. Há quantos anos, ó? Tudo se confirmando. O que que falta? Para você ter confiança. E participar de forma mais ativa. Compartilhando o máximo. Postando. Respondendo. Viu um negócio errado? Comenta. Ecoem. Vocês são vivos. Vocês são fortes. Vocês são a vida. O resto tá confuso. O resto não tem certeza de nada. O resto tá falando contra si mesmo. A direita defendendo Israel é a borteira. A esquerda é a borteira contra a Israel e defendendo o muçulmano que mataria eles. Tudo contrário. Tudo torto. O mando de criança perdida. Você é a verdade viva. Deus te deu essa oportunidade por confiar em você. Não desperdice. Você nasceu na nação mais rica do mundo. Você é rico de nascença. Não se preocupe com isso. O céu vai vir. Você já nasceu rico. Já é herdeiro já. Nasceu brasileiro, já é herdeiro. Acabou. Não tá na sua mão que você tá sendo roubado por gringo. A gente já vai resolver. Enquanto isso, degusta o sofrimento pra saber o que é ser pobre. Pra saber o que é a dor. Pra fazer bom uso da sua riqueza quando vier pra você. Calma. Por enquanto, compartilha a verdade. Leve a luz na escuridão. Vai farmando sofrimento pra colher alegria. Vai farmando referência porque o contraste vem. Quem chora vai ser consolado. Farma com fé. Tenha certeza porque o sol nasce com as cores alinhadas todo dia. A simetria vai muito bem. Obrigado. Você tá duvidando do quê? A coesão existe. Aproveite bem sua jornada e ecoe a verdade sem medo. Sem medo. Ecoe a verdade. A cautela tem que ser. O respeito, a inteligência é uma coisa. O medo é se calar. Dar um jeitinho de falar do jeito ideal é inteligência, é coragem. Não precisa ser tonto também, igual eu fui várias vezes. Sejam mais espertos do que eu. Levem a verdade adiante, onde eu não consegui chegar. Isso vale pra qualquer um, pra todos nós. Eu já fui tonto de ficar gritando o óbvio, da forma mais clara possível. E façam de formas mais inteligentes. Vocês são capazes. Vocês são isso. Vocês são as qualidades do Messias. As ideias que ele teria. E ele dividiu entre todos nós. Apliquem. Apliquem. Apliquem.